Beleza, aqui quem falou hoje com vocês é o Zec, tamo hoje aqui pra mais uma corrida, tamo com o RD, com o Carreiro, com o Rafa, com o RD, com o InGames, com o Mohamed, com o Varvismo, com o Carreiro, com o Bob, e é isso aí, tamo junto. Irineu, Irineu, tamo lá, GTA Maker 1.0, essa daqui foi a corrida que o Rafa criou, né? Rafa, sua voz tá abaixo, tá abaixo? É. Raspa na parede, tá porra, tem que fazer o que? Tem que fazer o que, Rafa? Raspa na parede. Beleza, 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 vou confiar. Raspa na parede, eita porra, o meu tava raspando e não foi, velho. Caraca, velho. O teu, o teu foi, RD? Fui. Porra, que cocô, mano, só me foda, não se pergunte. É tu esse atrás de mim, RD? Tome. Ah, mano, não entrou. Tá comprei ele, tá ligado? Nossa, peguei o checkpoint. Aham. Consegui pegar o checkpoint ainda, mano. Quarto lugar, simbola. Ah, o Caio fora do túnel. Oxi. Tu tá em qual parte aí? Na parte aqui. Nossa. Mas tu caiu fora? É. Cai fora de novo. Sua voz tá abaixo, cara. Não, eu tô com o microfone agarrando aqui. Rolou. Tem que raspar aqui na parede também. Ah, é pisada. Vocês nem me esperaram. Nossa, consegui, consegui. Tô em segundo lugar. Quem é que tá em primeiro, Rafa? Quem tá em último é... Ninguém me... Tipo, ninguém me esperou. Ô, Lu. Mano, eu não tô acertando o tubo. Como assim? Você é ruim de buraco, hein, RD? Como tu não tá acertando o tubo? Eu não deixava, não, mano. E é? Só não acerto. Aí, caco. Não acerta o tubo. Como que tu não acerta um caco de tubo? Não acerta, cara. Eu também não acerta, eu também não tô conseguindo entrar lá dentro. Qual tubo vocês estão batendo? Aquele que a gente tem que... Parece que tem uns tubos na direita e tem uma pontinha lá da rampa na esquerda. Pra esquerda. Raspa na parede. Ah, aqui. Vocês tem que raspar na parede pra ele flipar e cair lá dentro do tubo. Vocês não tem que soltar direto. Caraca, Rafa, essa parte aqui maior brisa, mano. Qual? Essa aqui que tem que pular aqui no azul e entrar no... Cara, vai tomar no cu. Ó, quer ver o outro da Alt F4 já? Vai dar a Alt F4. Já tô acabando. Já tô acabando. Já, já. Ninguém pode fazer isso, não. Ah, agora, agora, tipo, eu tô conseguindo ir no rum, só que eu não tô alcançando. Não, pô, quem dá a Alt F4 é o Pobinho. Ó, de ideia. Cara, esse flip no final, cara, eu acertei na cagada. Agora eu não tô alcançando, mano. Pera aí. O teu é personalizado? É. É proto, né? É. A recomendação era um carro, né? Eu peguei o Osiris. É, o proto. Não testei o Osiris. Consegui fazer, é um milagre. Eu tô de Nero. Nossa, não vai fazer. Nossa, é dinheiro, velho. Já testei o Nero e não... Ah, sei, Rafa. Você criou a corrida, Rafa? Sim. Ah, e passou de Osiris, ó? Não, eu passei de Nero. O Osiris é de Nero. Não, 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 pô. Não, o Osiris eu tô pass... Não, o Osiris tá horrível pra passar. Ah, velho. Passei em cima do chão. Ah. Eu passei e peguei o checkpoint no chão. Embaixo, mas não peguei ele certo, não. Nossa, Rafa. Tá me ticando em cima. Caraca, velho. Ah, vai te foder, mano. Caraca, que brisa isso aqui, parceiro. Mó brisa aqui. O finalzinho. Tu fez o flip certo ali, RD? Sim, sim. Nossa, quase que acerteu o Proto ali. O que é que tava voltando ali? O que é que tem que fazer aqui? Vai pé na cova, vai pé na cova, vai pé na cova. Nossa, 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 Rafa. Nossa, Rafa, nossa, Rafa. Se eu cair na água eu vou ficar muito... Nossa, passei, moleque. Eita, show. Claro. Por que o RD tá calado? Tá concentrado. Ele tá pensando onde é que ele vai roubar aqui. Esse carrinho aqui não vai não. O Grot tá meio ruim, pá. É, o... Deu roubar nessa aqui? Não sei como. Osiris também não vai não. Caraca, bordo. Eu não fiz o loop não. Ô, como é que sobe ali, Rafa? Tu viu, Rafa? Eu não fiz o loop não, Rafa. Passou pelo lado, né? Eu tive que tirar. Eu freiei, eu freiei. Boa, Bob. Ah, fusão. Passa. Nossa, mano. Tá, porra. Mentira que esse carro vai cair em pé. E cai... Nossa, Bob. Bate na parede, Zé. Bate na parede, Bob. Bate na parede. Agora vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não pode não durar. Nossa, véi, se explodisse. Eita. Eu vou fazer uma só de Nero agora. Será que todo mundo gosta de Nero? De Nero. Não, mas eu não tenho Nero. De Nero. Compra. Mas eu não tenho dinheiro. Não acabou? Peguei, caguei, caguei. Cagado da porra. Cagado mesmo. Cagado mesmo. Cagado campeão. Bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Não esqueça de deixar o like, passar no canal da galerinha aí, ó. Do Isaac, do Carreiro, do RD, do InGames. Do Bob, do... Vai, de geral aí que estiver na descrição, tu passa e se inscreve lá pra fortalecer, beleza? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Um forte abraço. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.